A CIDADE NO BRASIL Um homem elástico seria ridículo O Batman, o meu criado sem cérebro Não só me libertou como se ofereceu Gentilmente para me levar para a cidade Isso não soa a nada ao Batman Os meus novos esportes que controlam a mente Ajudaram a convencê-lo Como farão contigo? Oh não, não vão Eu tenho alergias Estás numa ilha Não há forma de fugir Olha outra vez, cabeça de borracha Eu pensava que as algas só serviam para o sushi Parece que nós estamos a ser seguidos, meu querido Trata de um Lamento, Batman Mas parece que desta vez tu falhaste Eu trato desta pequena chatice, morceguinho Agora sei como se sente uma peça de sushi Últimas palavras, elástico? Sim? Estás na minha mira A água deixou-te o cabelo murcho e sem vida Acho que o estilo molhado te fica bem Batman, cheguei tarde demais Parece que o pássaro voltou ao ninho Vou esconder-me e esperar calmamente que ponha o bico de fora Homem-borracha, oh não Oh sim! Estou aqui para ajudar com a vigilância Eu adoro! Shhh, borracha! Silêncio! Estou em silêncio Sou uma girafa É tipo o animal mais silencioso Desculpa, borracha Mas um bom vigilante tem de passar despercebido E tu não consegues Acham que não passo despercebido, é? Passo mais despercebido do que qualquer um deles Falta! Podemos falar sobre isto? Esperem, por que é que estou a levantar? Seria de esperar que andassem de trela Estou faminto! Fomeado! O que temos para comer nestas pelucas? Pisa! Boa jogada, cavalheiros Acabou, já chega! O Homem-Borracha Ele encontrou-nos Tratem dele, rapazes Apanhei-vos! Bingo, pango! Agora vamos descobrir um ninho para onde voou o vosso chefe Para, cérebro de pássaro! Em nome da justiça! Mas que raio! E é assim que passamos despercebidos Afinal estamos à procura de quê? A sede da colmeia Estamos a ser atingidos, mas não vejo nada Eles devem ter camuflado a operação toda Incluindo os mísseis Temos de nos parar Eu levo o Justiça 2 Vocês levam os tanques Temos tanques? Esta beleza faz tudo Para os tanques! Meu, acionaste o submarino Esta coisa tem um submarino? Eu pensei que não podia ser ainda melhor Fico aqui em cima para atrair os disparos Estou a vê-la O embate do submarino deve ter destruído o gerador de camuflagem Fui atingida! Vou despunhar! Está nas tuas mãos, Batman Podem ter nos desculpe, Batman Mas infelizmente vai custar-vos a vida Um destes tem de resultar Tenho de ajudar, Bats! Esta beleza faz tudo! Eu disse que esta beleza faz... ...tudo! Muito bem, Homem Brinquedo Acabou a brincadeira Devolve o Cyborg Sim, é ele Fiz uns arranjos na oficina de brinquedos Ele é um robô muito melhor do que uma figura de ação Eu peço desculpa, Batman Agora são colecionáveis Agradeces depois Tenho um mielheiro para encher Mielheiro Olha o que fizeste ao meu brinquedo Não estou a fazer isto! Aí sei que está Não sou eu, juro! Sinal bloqueado Vais desejar ter trocado as duas pilhas, Homem Brinquedo? Hã? O quê? É uma fantástica! Os meus brinquedos estão estragados Desculpa, Homem Brinquedo Mas as únicas coisas que o Batman coleciona são idiotas como tu Aqui as pedras não são de gelo, Sr. Frio Isso foi uma piada, Batman Há anos que não foi um espetáculo de comédia E ainda dizem que o Everest é difícil Cuidado Sabes, um casaco não te mantém quente quando tu és o casaco Não te preocupes, Bats Eu trato disto É fácil e perigo É melhor encostares, amigo Estás na lista dos mal-computados Estás na lista dos mal-computados Abalancha! Abalancha! Tu queres ajudar? Então, agora onde é que vamos? Prisão e talvez uma loja de pneus? Acabámos de começar a patrulha Mas não consigo falar contigo quando estamos a andar Correto O que é que? O que é que? O que é que? Abalancha!